Dá camisa 10 pra ele, caralho É o NG original Mas ela vem pra zona oeste, cheia de má intenção Ela vem pra zona oeste, cheia de má intenção Ela fuma, bebe e desce que o xerecão 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 É bailão, é rodeio, festa de pirô Meu pirô tá no meio Onde vem de balinha? Onde vem de balinha? Hoje eu vou ficar na cor pra comer tua bucetinha 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 É bailão, é rodeio, festa de pirô Tô peruta no meio Tô peruta no meio É bailão, é rodeio, festa de pirô Tô peruta no meio Rainha do fode-fode, aluna do trepa-trepa Só na escola da putaria Só tira dez na matéria Mas que sentada é essa? Novinha gostosona 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 Mas que tá xereca no pau N worth iso em piranha Mas que sentada é essa? Novinha gado É кто esou em piranha Eра Eru